Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou pintar o meu cabelo Eu vou mudar um pouquinho meu cabelo, não vou tirar o amarelo, mas eu vou fazer metadinha E eu vou mostrar pra vocês como que faz, não tenho dificuldade nenhuma gente, é muito fácil É só dividir o cabelo no meio e pintar, muito fácil, não tem mistério nenhum, tá bom? Vou pintar lá no banheiro porque eu não consigo gravar e pintar Porque eu tenho que usar a câmera frontal e eu não consigo enxergar direito, é mó rolê Então vamos lá gente Então gente, vamos começar, eu já separei aqui o cabelo, metadinha né Essa parte eu prendi, essa parte vai ser o amarelo e essa parte aqui vai ser esse vermelho e rosado Que é a cor, deixa eu ver aqui na caixinha que ele quer Essa cor aqui é pimenta rosa, da Keraton E eu paguei 5 reais nessa tinta, na verdade é um tonalizante né, um banho de brilho da Keraton Eu nem sei se vai pegar em cima desse amarelo aqui, não sei se vai pegar, mas eu vou tentar E eu vou colocar no potinho, pra ficar mais fácil né, nem sei se eu vou usar ela toda Isso vai dar tudo, então eu vou botar aqui Quantidade Acho que tá bom essa quantidade, depois eu vou colocar mais Deixa eu pegar o pincel aqui Vou pegar o pincelzinho, eu tô pra aplicar Gente, eu não tô usando luva porque eu não gosto de usar luva Eu não gosto de usar luva quando vou pintar o cabelo Então vamos começar gente Vou prender com o cabelo pra poder ficar mais fácil de pintar Pronto gente, já passei desse lado aqui Agora vou lavar minha mão, lavar bem, pra manchar esse lado E vou passar o amarelo Só pra avivar mais a cor, porque já tá amarelo meu cabelo né Eu acho que esse vermelho aqui, fica quase um laranja mais forte Acho mais que é vermelho, vermelho Mas tá bom Eu não fiz minha raiz, eu não vou fazer raiz Porque vou deixar meu cabelo crescer Então vai ficar assim mesmo Então eu já volto aqui com o cabelo já pronto desse lado aqui É só aplicar a tinta Mesma coisa desse lado, só aplicar a tinta e prender Pronto gente, os dois lados estão pintadinhos Não sei se dá pra ver se tá saindo dinheiro atrás Eu tentei né Agora eu vou esperar uma hora né Pra poder enxaguar Porque eu gosto de deixar tonalizante assim Eu gosto de deixar uma hora mais ou menos no cabelo Pra poder pegar bem Voltei gente Olha aqui o resultado desse cabelinho Ficou do jeito que eu pensava que ia ficar Essas cores combinaram, ficaram muito bonitas Agora meu cabelo tá crescendo Eu já posso colocar assim ó A franjinha aqui pra dentro assim Aí já posso usar repartida ao meio Até crescer tudo né Ai eu adorei, adorei, adorei Tô muito ensino uma garota do Pinterest Pinterest, Pinterest Essa aqui é a nota da internet sabe Com esse cabelo Ai gente eu amei Eu adorei, adorei Tô amando, tô amando meu cabelinho novo E vocês gostaram? Porque eu adorei, eu gostei muito E pessoalmente essa parte aqui tá mais vermelha Porque eu tô gravando com a câmera frontal Né, então Aqui tá parecendo mais rosa no vídeo Eu acho que tá parecendo mais rosa Não sei se dá pra ver Mas é, mas é vermelho, bem vermelho E eu vou ficar com esse cabelo por um bom tempo Porque eu tô esperando meu cabelo crescer Talvez eu mude esse lado aqui Eu acabo mudando, botando outra cor Aí qualquer coisa eu mostro pra vocês Se for mudar Lá no meu Instagram eu tô sempre postando foto Então vocês vão saber lá primeiro Então me sigam lá no Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o like no vídeo Se inscreve no canal, tá bom? Pra me ajudar, né? Custa nada se inscrever? Custa nada Esse é o vídeo de hoje, gente Até o próximo Beijos